Nessa aula do nosso curso de SketchUp, eu vou te ensinar a melhor forma de utilizar o 3D Warehouse, que é uma biblioteca gratuita de blocos do próprio SketchUp. Então, com essa ferramenta, você consegue encontrar o bloco que desejar para colocar no seu projeto e, consequentemente, apresentar um projeto mais bonito para o seu cliente, beleza? Você vai aprender como encontrar os melhores blocos e o melhor. Como encontrar os catálogos, que são, por exemplo, fabricantes. Os bloquinhos do próprio fabricante para você utilizar de forma real no seu projeto. Blocos da vida real dentro do seu projeto, beleza? Então é isso que você vai aprender nesse vídeo. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Maravilha! Eu estou aqui com o meu projeto aberto e vamos supor que eu quisesse baixar aqui uma janela, uma porta, um carro, uma árvore. Eu posso fazer isso? Eu posso, como? Através do 3D Warehouse, que é uma biblioteca de blocos, como, por exemplo, desses coquerinhos aqui, desses arbustos. E a gente pode utilizar esses blocos no nosso projeto. Existem duas formas de você acessar essa biblioteca. A primeira, vindo aqui dentro de janela, nós temos aqui o 3D Warehouse. Para algumas pessoas, não vai funcionar essa janelinha. A internet, de alguma forma, bloqueia o acesso, ou é o antivírus, ou é alguma coisa que tem no computador dessas pessoas, que eles não conseguem acessar por aqui. Então, se esse for o seu caso, o que eu recomendo? Acessar o site do 3D Warehouse. É dessa forma que se escreve aqui. Você vem, então, no seu navegador de internet e acessa por aqui, em vez de acessar diretamente pelo programinha do SketchUp, tá bom? Note, eu já estou logado aqui na minha conta. É a mesma conta, é o mesmo e-mail, é a mesma senha que a gente utilizou para a instalação do SketchUp e do layout, tá bom? Então, eu fiz o meu login aqui. Vou te mostrar primeiro como fazer usando aqui dentro do próprio SketchUp. Então, vou pesquisar aqui, por exemplo, como estamos trabalhando com um projeto externo, vou pesquisar aqui, por exemplo, por árvores. Vou dar um Enter. Está pesquisando. Lembrando que aqui a gente precisa mudar para modelos, tá bom? Aqui ele está em produtos. Eu vou mudar aqui para modelos. E a forma que eu gosto de usar para encontrar as melhores árvores é mudar a verificação aqui para os que tevem mais likes, ou seja, que as pessoas mais deixaram joinha. Geralmente, a gente encontra as melhores opções. Essa SmartPree aqui eu já usei bastante. Mas deixa eu ver se eu encontro algumas melhores. Vou clicar aqui em popularidade. Utilizando esses filtros, a gente consegue encontrar coisas melhores. Está muito ruim essas árvores aqui. Vou deixar aqui por likes mesmo, tá bom? Lembrando que a gente pode modificar aqui, por exemplo, as categorias. A gente pode modificar o tamanho do arquivo, a quantidade de polígonos. A gente pode deixar aqui somente como componente, beleza? Geolocalizado. A gente pode colocar o nome do autor, caso a gente tiver, ou a biblioteca de alguém famoso. Você pode utilizar esses filtros aqui. No nosso caso em específico, é uma árvore mais simples. Eu não vou utilizar. Vou pegar aquela que eu tinha te falado. Olha aqui, que vasinho bonito de flor. Cadê a que eu tinha falado? Essa aqui é a SmartTree. Vou clicar nessa setinha para download. Carregar diretamente no seu modelo. Se eu clicar em sim, ele já vai colocar a minha árvore aqui dentro do meu projeto. Se eu clicar em não, ele vai salvar no meu computador. Então, eu vou dar um exemplo clicando em sim. Está fazendo o download dela. Pronto, já estou com a minha árvore aqui. Beleza, posso apertar a tecla M, mover ela para a posição desejada, apertar a tecla Ctrl, criar cópias para ela. Aperto a tecla Ctrl mais vezes. Posso apertar a tecla S, clicar nesse cantinho e escalonar o tamanho dessa minha vegetação. Tá bom? Vou mostrar outra forma. Venho aqui dentro de janela, 3D Waterhouse. Vou pesquisar agora, por exemplo, por um carro. Vou mudar aqui mais uma vez para curtidas. Já está aqui. Deixa eu ver. Olha esse carro da Hyundai. Legal. Vou apertar para baixar. Ó, 39 mil downloads. Vou apertar para baixar. Agora, vou clicar em não. Agora, apareceu essa caixinha. Aonde eu desejo importar, aonde eu desejo salvar esse projeto. Vou clicar aqui na minha área de trabalho e vou salvar. Está fazendo o download. E agora, nós temos duas formas de importar esse bloco que a gente salvou aqui no nosso projeto. Como? Vindo em arquivo, importar. Vou selecionar aqui o arquivo do carro. Clico em importar. Ele vai importar para nós utilizarmos aqui no nosso projeto. Ó, já está aqui o carro. Não sei se você assistiu a aula de blocos, de como deixar o seu SketchUp mais leve, ó. Mas eu te disse lá que quando a gente pega esses blocos da internet, geralmente vem bastante coisa que a gente não utiliza. Nesse caso, ó, vou deletar todo esse restante aqui. Deixa eu selecionar apenas o carro. Vou dar um Ctrl X. Vou sair desse grupo. Vem em editar. Colar no local. Para deixar somente o carro. O resto eu vou deletar. Beleza. Agora, eu já peguei o meu carro. Posso mover ele para a posição que eu desejar. Beleza? Deixa eu apertar aqui. Posso posicionar ele aqui. Aperto agora a tecla Q. Esse é um projeto um pouquinho mais pesado. Aperto a tecla Q. Vou rotacionar ele. E vou apertar a tecla M e mover ele para a posição. Vou voltar aqui em cena 9. Beleza. Falta posicionar ele da forma certinha, né? Mas já está aqui o meu carro. A outra forma da gente importar, eu vou vir aqui na minha área de trabalho. Vou pegar aqui o meu carro. Vou dar um Enter. Eu vou abrir esse arquivo do meu SketchUp. Beleza? Abrindo o arquivo, a gente vai copiá-lo. Está aqui o carro. Então, eu vou abrir o grupo. Vou selecionar aqui apenas o carro. Vou dar um Ctrl C. Então, eu estou criando a cópia. Venho aqui no meu SketchUp, no meu projeto em questão. E aqui agora eu dou um Ctrl V. Perfeito. Agora sim, olha. Pegamos aqui e colocamos o carro no nosso projeto. Então, você aprendeu duas formas de carregar esse arquivo salvo no seu projeto. Beleza? Só que agora eu vou te ensinar a fazer o download aqui pelo navegador de internet, caso o seu não funcionar diretamente pelo SketchUp. Vamos supor que você esteja trabalhando com projetos de interiores e você deseja, por exemplo, cortinas. Você vem no 3D Warehouse, pesquisa por cortinas. Vou dar um Enter. Eu clico aqui em Relevância e vou mudar para Likes. A mesma coisa. Aqui está a lista dos mais curtidos e eu posso inverter a ordem. Claro que no nosso caso eu não vou utilizar, né? Então, eu vou deixar aqui em Likes. Lembrando de mudar aqui para Modelos, ok? Beleza? Então, encontramos aqui as cortinas. Vamos supor que eu queira fazer o download dessa. Clico aqui na setinha ou simplesmente eu posso dar um clique para abrir ela. E aí eu vou ver mais algumas informações sobre ela, beleza? Então, eu vou clicar aqui em Download. Eu posso escolher a versão do SketchUp que eu deseje baixar esse modelo, tá bom? Então, Leandro, eu trabalho com o SketchUp 2020. Ok, você pode baixar aqui a versão 2020 desse modelo. Então, eu vou clicar aqui. Lembrando que se você usa, por exemplo, a versão 2020, você consegue abrir todos os blocos salvos até a versão 2020. Se você utiliza a versão 2020, você não vai conseguir abrir um projeto do SketchUp 2023, por exemplo, tá? Por isso que versões até a versão que você tem, você consegue utilizá-la, beleza? Então, dessa forma, baixamos a persiana. Vou vir aqui no meu SketchUp. Venho em Arquivo. Posso clicar em Importar. Tá aqui a minha persiana. Vou apertar para Importar. E beleza. Está aqui a minha cortina. Baixada. É só agora posicionar ela no meu projeto. Não é o caso aqui, né? O nosso projeto é de exteriores, né? Não é de interiores. Mas é assim que você baixa lá do 3D Warehouse o bloco que você desejar, beleza? O que é interessante também é você pesquisar dentro de coleções e dentro de catálogos, ok? Então, dentro de coleções, por exemplo, você pode ver aqui, ó, decorativos. A gente vai encontrar aqui, olha, 311 modelos usados em decoração. Isso daqui economiza muito o nosso tempo. Porque a gente pode bater o olho aqui e utilizar... Opa! Isso aqui eu vou gostar do meu projeto. Isso aqui eu vou usar na minha cozinha. Isso aqui eu vou usar no sofá da minha sala. Isso aqui eu vou usar em cima de uma mesa de jantar. Isso daqui eu vou usar em cima da minha cama. Entendeu? Dessa forma você consegue encontrar as melhores coleções. Vou voltar aqui. E outro ponto que você deve se atentar também é sobre os catálogos, ok? Então, dentro dos catálogos, a gente, por exemplo, a Hunter Douglas é uma fábrica de cortinas, né? Um fabricante de cortinas. Vou abrir aqui. E a gente vai ver os modelos desses catálogos do próprio fabricante, tá bom? Dessa forma a gente já consegue colocar os objetos de forma real dentro do projeto para o nosso cliente. A gente consegue trazer objetos reais, da vida real, para o nosso cliente, beleza? Então, é dessa forma que eu utilizo o 3D Warehouse. Posso, por exemplo, clicar nessa cortina. Baixar aqui para a versão que eu desejo, tá bom? E dessa forma utilizar no meu projeto. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.